E hoje eu vim falar de uma marca extraordinária, que eu estava precisando trazer essa marca aqui no canal do YouTube. É uma das melhores marcas em questão de exalar no ar, sabe? Aquela marca que deixa seu rastro. Gente, essa marca é sensacional. Era uma das marcas mais vendidas na época que eu trabalhava em perfumaria. É a Kenzo, né gente? Quem não conhece a Kenzo precisa conhecer. E eu vou falar pra vocês, esse daqui é um dos melhores perfumes da Kenzo que eu já senti, na minha opinião. É um lançamento que eu precisava trazer aqui pra vocês. Por favor, hein? Fica até o fim do vídeo, porque esse perfume é muito surreal, muito sensacional. E também, por favor, apertem o sininho de notificações e se inscrever, caso você seja um apaixonado e uma apaixonada por perfumes e cosméticos igual eu. Porque aqui nesse canal eu conto de diversas marcas. Todo mês eu trago uma marca nova, um lançamento e eu falo a minha experiência pra vocês. Esse mês eu vou trazer o Kenzo e vou falar demais dessa marca, porque é uma marca extraordinária, gente. É uma marca extraordinária demais. É uma marca que tem muita qualidade. Você quer um perfume pra ser usado todos os dias, seu perfume pra você se sentir poderosa todos os dias. Você pode usar com uma calça jeans, pode usar com aquele vestido de festa, pode usar em ocasiões noturnas. É um perfume muito poderoso que eu vou falar aqui hoje. Vou filmar pra vocês o frasco dessa fragrância. Eu gosto de adquirir perfumes importados e lançamentos no site da King of Tester. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse site. Gente, é um site sensacional que chega muito rápido em casa, agora na pandemia. Realmente, eu só tô comprando as coisas em sites, até cílios postiços, essas coisas, sabe? De perfumaria. Tô comprando realmente tudo em sites. Eu nem tô saindo de casa pra comprar esse tipo de coisa. É mais roupa, né, gente? Que a gente tem que provar e tênis, né? Que às vezes tem uma forma diferente da outra. Mas perfume e cosméticos eu tenho comprado nesses sites. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo detalhado pra vocês conhecerem. É um site sensacional. Que tem tanto cosméticos importados e nacionais quanto perfumes. E esse é o perfume da Kenzo, gente. A maioria dos perfumes da Kenzo tem esse formato. É um formato tão chique, chique, que dá até pra deixar de enfeite aí na casa de vocês. E eu vou borrifar esse perfume aqui hoje, né? Lógico que eu vou borrifar. É um perfume de mulher poderosíssima. Então, mulheres que gostam de salto alto, com certeza combina. Mulheres do estilo sexy, mulheres urbanas, contemporâneas. Combina demais. Esse perfume combina demais. É muito difícil, assim, ah, eu quero usar calçadinhos. Até pode usar com calçadinho, gente. Mas é um perfume muito poderoso. Combina mais com ocasiões noturnas ou ocasiões, tipo assim, ah, uma reunião de trabalho que eu quero me sentir, assim, poderosa. Usem essa fragrância, que é uma fragrância sensacional. Olha, em questão de qualidade, eu não preciso nem falar. Todas as pessoas que usava Kenzo, que eu conhecia, o negócio fica exalando o dia inteiro. Então, fixe em torno aí de 10 horas na pele e exala praticamente o dia todinho, viu? Então, depende muito da sua pele. Eu sempre falo pras meninas, ah, o perfume não fixou na minha pele. Gente, esfolie a pele, hidrata a pele, que o perfume vai sim fixar na pele de vocês. Porque o excesso de célula morta não deixa a fragrância absorver. A fragrância não vai absorver e aí ela não vai exalar. Porque o que que faz o perfume exalar? É a nossa transpiração. A nossa transpiração faz a fragrância exalar. E essa fragrância aqui é uma fragrância que exala demais. É uma marca que exala demais. Era muito famosa na época que eu trabalhava na perfumaria. Era muito vendida até para famosos. Na perfumaria vendia demais essa marca. Tem o adocicado do morango nas suas notas de saída. E você vai sim sentir esse adocicado nessa fragrância. É um adocicado bem sutil. Um adocicado bem sensual. Não é aquele adocicado menininha não, viu gente? É um adocicado de mulher, assim, super imponente. Tem clementina, que lembra muito uma tangerina. É uma fruta cortante, né? Que tem essa sensação cítrica. Mas eu vou falar para vocês. Esse azedinho até que você sente, mas não muito aqui nesse perfume. O que você mais vai sentir é a peônia. O jasminha toberosa. Que são, assim, flores que deixam o perfume extremamente sofisticado. E nas suas notas de fundo tem, tipo assim, as melhores notas que eu mais amo. Que é o almíscara e o patchouli, gente. E o âmbar são notas, assim, que trazem uma sensação resinosa, uma sensação terrosa e uma sensação aveludada. Então, esse perfume, ele é muito equilibrado. É um perfume, assim, gente, extraordinário. Sério, eu amei essa fragrância. Eu vou usar demais. Principalmente quando eu for para a festa, quando eu usar um social, quando eu for para alguma reunião. Eu vou usar demais essa fragrância. Que fragrância top da galáxia. E Kenzo, gente, Kenzo é muito extraordinário mesmo. Muito. Vendia demais na época que eu trabalhava na perfumaria. E quem não sabe, eu já trabalhei na Sephora, já trabalhei na Fragrância, já trabalhei na Opaque. Quem conhece aí as perfumarias de shopping, gente. Eu já trabalhei em todas a minha vida. Quando eu tinha, um dos meus 18, eu acho que até os meus 23 anos, eu trabalhei na perfumaria. Depois montei meu canal do YouTube, deu tudo certo. Eu estou aqui para ajudar vocês também a comprar uns perfumes aí. que dá resultado na minha pele, pelo menos eu falo para vocês toda a minha experiência. Por isso que eu falo. Gente, aperta o sininho de notificações que todo mês tem um lançamento. Tem uma marca diferente que eu falo para vocês aqui. O que eu achei, qual foi a minha experiência com a marca. Gosto de contar realmente os mínimos detalhes para vocês. Se deu certo ou se não deu certo, eu falo o mesmo aqui. Então, por favor, já me sigam lá no Instagram. Já me sigam no TikTok, tem muito conteúdo rápido. Se você quer um conteúdo rápido, se você é uma pessoa impaciente, igual eu, você vai amar também o Instagram e o TikTok. Um beijo, gente. Até a próxima.